Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola, né, novamente, né, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Tô trazendo umas roupas, né, pra estender, né, se vocês gostar, gente, deixa seus likes, tá? Deixa seus likes aí, tá bom? Deixa seus likes aí. 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 Deixa seus likes. Quem quiser adquirir vídeos, chamadas, tá? E vídeos, chamadas e fotos, gente, tá? É só tô chamando aí no WhatsApp, tá bom? Que eu vou deixar aí no WhatsApp. Só isso. E até o próximo vídeo, tá? Vai ter vídeo direto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.